Eu sigo com os testes de agora Eu sigo com os testes de agora Sonhar Sonhar Ter você comigo agora é tudo o que eu quero É um beijo e um abraço, mas é porque eu espero Está difícil de aguentar essa situação Tirar essa dor que está no meu coração Toda vez que eu penso em você eu enlouqueço Te sinto ao meu lado, parece que te vejo Cada sonho que eu sonhar você sempre será Será que brilha no céu do meu luar? Ter você é o que eu sempre sonhei E não posso deixar de sonhar DJ Arthur Vianna Tenho a certeza que um dia Vou te encontrar Então só me reza Sonhar Sonhar com você Sonhar Então só me reza Sonhar Sonhar com você Sonhar 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 Um beijo e um abraço, faz tempo que eu espero Está difícil de aguentar essa situação Vem tirar essa dor que está no meu coração Cada vez que eu penso em você eu enlouqueço Beijo, sinto ao meu lado, parece que te beijo E cada sonho que eu sonhar você sempre será A estrela que brilha no céu do meu lugar DJ Atuviana Ser você é o que eu sempre sonhei E não posso deixar de sonhar Se eu não tenho a certeza que um dia vou te encontrar Então só me deixa sonhar Sonhar com você Sonhar Então só me deixa sonhar Sonhar com você Sonhar 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 O Senhor nos deixe de agora, agora, agora DJ Arthur Viana Os tiburones E chegou de novo o tiburón, para ponerte a bailar o sabor Mueve teu corpo sem parar, na, na, na A noite inteira que a mi me vai gostar Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola DJ Arthur Viana E chegou de novo o tiburón, para ponerte a bailar o sabor Mueve teu corpo sem parar, na, na, na A noite inteira que a mi me vai gostar Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola Joga no teu ojo, deixa mal azar Bate dos pa' mi, agora põe e me bola Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Ven, chega mais, de qualquer maneira Ven a bailar comigo, na noite inteira Ele é eu Ele é eu Beide iортúriana Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Lembro quando eu te encontrei, meu Deus te apaixonei por apiração Desejo sedução, não sei dizer o que eu sinto por você, não Só sei falar, ela é demais Loucura, loucura, paixão já virou fixação, revista e artidor, eu vejo o rosto só Não sei dizer o que eu sinto por você, não Só sei falar, ela é demais Vejo o amor do ar do ar, buscando o guia, buscando o guia Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Vejo o amor do ar do ar, buscando o guia, buscando o guia Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar DJ Artur Viana Chego perto de você Começo tudo a tremer, nada, 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 não consigo fazer nada Não sei dizer o que eu sinto por você, não Só sei falar, ela é demais Vejo o amor do ar do ar, buscando o guia, o guia, o guia, o guia Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Vejo o amor do ar do ar, buscando o guia, o guia, o guia Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar E aí 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 DJ Artur Viana E aí E aí E aí E aí Alô DJ, toque uma pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque uma pra nós Eu quero ver todo mundo rebolando Eu quero ver todo mundo sair do chão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu quero ver todo mundo sair do chão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Alô DJ, toque uma pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque uma pra nós Eu quero ver todo mundo rebolando Desce rebolando, rebolando até o chão Sobe rebolando, rebolando, sai do chão Desce rebolando, rebolando até o chão Sobe rebolando, rebolando, sai do chão Alô DJ, toque uma pra nós, eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque uma pra nós, eu quero ver todo mundo remorrando Alô DJ, toque uma pra nós, eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque uma pra nós, eu quero ver todo mundo remorrando Coloca a mão no ombro e vai descendo até o chão Levante com vontade e bate na palma da mão Coloca a mão no ombro e vai descendo até o chão Levante com vontade e bate na palma da mão Alô DJ, toque uma pra nós, eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque uma pra nós, eu quero ver todo mundo remorrando Alô DJ 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 Eu quero, eu quero, eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu quero, eu quero Todo dia você mostra mais sua intenção Só me levando, só me levando pro caminho do seu coração Alô DJ Alô DJ Alô DJ Alô DJ Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Alô DJ Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! O que eu falei? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tenho, tenho o que falar que sempre sinto e vou te amar Só posso agora expressar que logo, logo vou voltar Só tenho a dizer que vivo por você Sinto falta, não posso entender Sinto falta, de ter você Sinto falta, do seu calor Sinto falta, não posso perder seu amor Eu não tenho explicação, como na minha coração Sinto falta, te amo Te quero só pra mim O nosso amor não tem fim O nosso amor não tem fim Sinto falta, não posso ter outra Sinto falta, não posso ter outra Sinto falta, não posso ter outra Beijo pro C dominção Sempre vou te amar Só posso agora expressar que logo, logo vou voltar Só tenho a dizer que vivo por você Sinto falta, não vou sentir dor Eu não vou fazer, eu não vou fazer A minha e minha e minha, eu não vou fazer Do seu calor, eu não vou fazer Não posso perder seu amor Eu não tenho explicação, como vai meu coração Sinto só falta, te amo Te quero só pra mim O nosso amor não tem fim O nosso amor não tem fim V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Come on, come on, swing Sinto falta, não posso entender Sinto falta, de ter você Sinto falta, do seu calor Sinto falta, não posso perder seu amor Eu não tenho explicação, vou mudar meu coração Desculpa, eu errei Sinto sua falta Te amo Te quero só pra mim O nosso amor não tem fim DJ Arthur Viana Ontem eu tive um sonho com você Sonhei que ninguém mais te amou Como eu amei E se você quiser saber O quanto eu te amo É só multiplicar as estrelas Pelas águas do oceano Nananaê, 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 nananaê Eu tive um sonho com você Música Sonhar é viver junto, junto de você Espero não te acordar E poder continuar a vida Que prometi e ter você perto de mim Um dia eu vou te mostrar O encanto de amar Ontem eu tive um sonho com você Sonhei que ninguém mais te amou Sonhei que ninguém mais te amou Como eu amei E se você quiser saber O quanto eu te amo É só multiplicar as estrelas Pelas águas do oceano Nananaê, 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 nananaê DJ Arturialla Demã Asturada Música 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 Se tudo for um sonho, não quero acordar Na imensidão da lua, da terra, céu e mar Eu lembro de nós dois, juntinhos bem a sós Encontrando as estrelas, embaixo dos lençóis Eu tive um sonho com você Oh, eu te amo Fim do amor, 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 eu te amo DJ Artur Viana Lindo amor, é o que meu coração sente Ao ver seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca E não poder ter Eu te amo E sou capaz de tudo Pra ter ao meu lado Seu corpo divino Outra vez As noites se passam E eu penso em você Não consigo esquecer DJ Artur Viana Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz Não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz Você me trouxe a paz Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me trouxe a paz Lindo amor, é o que meu coração sente ao ver, seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ver Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado, seu corpo divino outra vez As noites se passam e eu penso em você, não consigo esquecer Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me trouxe a paz Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me trouxe a paz Você é uma mistura de anjos e serpentes, só você que me fascina com esse jeito envolvente Você me faz sonhar e acordar na solidão, só você me deixa louca, eu amassar de tentação Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz, você me satisfaz Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz, você me satisfaz, você me satisfaz Vem, eu não aguento mais Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz, você me satisfaz Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz, você me satisfaz Vem, eu não aguento mais Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me satisfaz Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Ó meu amor, não me date assim E, e por favor, tenha pena de mim Você não sabe o que aconteceu Nem, nem imagina o tanto que eu sofri Mas, mas já passou, vamos deixar pra lá E, daqui pra frente, juro que vou mudar Seu coração, não quero mais partir E, o seu carinho, eu vou reenquistar DJ Arthur Viana Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Mais uma vez Mais uma vez, eu canto bem assim Ó, ó meu amor, tenha pena de mim Você não sabe o que aconteceu Nem, nem imagina o tanto que eu sofri Mas, mas já passou, vamos deixar pra lá E, daqui pra frente, juro que vou mudar Seu coração, não quero mais partir E, o seu carinho, eu vou reenquistar E, daqui pra frente, juro que vou mudar Não quero mais DJ Arthur Viana Sofrer não quero mais Só pra sofrer não quero mais Não mais Você Sofrer não quero mais Música Pode acabar com tudo dessa vez Com todo o mal que você me fez Não, não volto não, agora é minha vez Vou sair e vou brigar Vou dançar e rebolar A vida é pra fugir e não parar de chorar Só pra sofrer não quero mais, não mais você Sofrer não quero mais, só pra sofrer não quero mais, não mais você Sofrer não quero mais DJ Arturiana Eu sempre encontro mais com o meu amor Me fez chorar e me magoou Não, não volto não, só tenho um novo amor Vou sair e vou brigar Vou dançar e rebolar A vida é pra fugir e não parar de chorar Só pra sofrer não quero mais, não mais você Sofrer não quero mais Só pra sofrer não quero mais, não mais você Sofrer não quero mais Sofrer não quero mais, não mais você Sofrer não quero mais, não mais você Sofrer não quero mais Sofrer, sofrer não quero mais Sofrer, sofrer não quero mais Não mais você Sofrer não quero mais Sofrer, sofrer não quero mais Não mais, você, sofrer eu quero mais DJ Arthur Viana Vejo o mundo voando lá, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Vejo o mundo voando lá, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Lembro quando eu te encontrei, meu Deus, me apaixonei por aspiração Desejo e sedução, não, 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 não sei dizer o que eu sinto por você, não Sou sem falar, ela é demais Loucura, loucura, paixão, já virou fixação Revista e outdoor, eu vejo o outro só Não sei dizer o que eu sinto por você, não Sou sem falar, ela é demais Vejo o mundo voando lá, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Vejo o mundo voando lá, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Jogo perto de você, começo todo a tremer Nada, 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 não consigo fazer nada Não sei dizer o que eu sinto por você, não Sou sem falar, ela é demais Vejo o mundo voando lá, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Vejo o mundo voando lá, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar A, 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 a ��, cauca, coi! A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a Ei, 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 ei. Música Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Aaaaaaah Aaaaaaah E vai ser muito legal Day Day Arturiana 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 Oh, se pesa, lá não me quitao Que a minha mulherada que está liberada será Oh, se pesa, lá não me quitao Porque me vai ter bebida e vai ter muito legado DJ Artur Fianna Levanta-se! Eu me pego a pensar em você Nos momentos que passamos nosso amor Não entendo porque você terminou E por isso estou aqui Oh, tanto tempo sem você junto a mim Eu não sei se está sozinho ou tem alguém Se o sentimento por você vai mais além Eu preciso te encontrar Oh, oh, oh Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer Viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer Viver longe de você me apaixonei Foi sem querer o que eu posso fazer Nossa história de amor Nossa história de amor quero viver O que eu posso fazer pra reconquistar você e salvar o nosso amor Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar pros seus amigos Assim não dá Me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Ei, ei Não dá mais Vou dar um bastão Já sofri Sofri demais Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me enganou Me descartou Em vários momentos Não vou dar Em vários momentos Outra chance pra você voltar Me deixa ser feliz DJ Arturiana DJ Arturiana Meu amor Estou aqui arrependido Te pedindo pra voltar Me dá outra chance Eu juro, eu juro Eu vou mudar Esqueça que eu fiz no passado Eu sei que eu estava errado Ainda a hora Não deixe nosso amor de fora Pense, pense, pense um pouco mais Meu amor, meu amor Alguém me traz Não faça isso comigo Eu não mereço esse castigo Volta pra mim Me dá outra chance Me perdoa o amor Você tem que pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar Dos seus amigos Assim não dá Me magoou Por diversas vezes Eu te perdoei Não dá mais Não dá mais Vou dar-me bastante Eu sofri Sofri demais Não dá mais Não vou te dar Não dá Outra chance Pra você voltar revived Você me enganou Me descartou Byteu... Não dá mais Outra chance Pra VOCÊ voltar Me deixa ser feliz рах Mixagens DJ Arthur Viana DJ Arthur Viana Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy No quiero hablar de corazones Que te vayan por esta noche Lo que quiero Sexo que no soy Passa mi lengua y tu boca Y te tirar la ropa Y te sentir ropa a poco Sexo que no soy A ver que cumplir este nombre Ser y finir Debe con carcer de la noche Sexo que no soy Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy A ver que cumplir este nombre Ser y finir Debe con carcer de la noche Sexo que no soy A ver que cumplir este nombre Se te paran los velos Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy No quiero hablar de corazones Que te vayan por esta noche Lo que quiero Sexo que no soy Passa mi lengua y tu boca Y te tirar la ropa y tu sentir ropa a poco Sexo que no soy No quiero hablar de corazones Que te vayan por esta noche Lo que quiero Sexo que no soy A ver que cumplir este nombre Ser y finir Debe con carcer de la noche Sexo que no soy Si te me alino Encomendio Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy A ver que cumplir este nombre Ser y finir Debe con carcer de la noche Sexo que no soy DJ Arturiana Si te me alino Encomendio Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy No quiero hablar de corazones Que te vayan por esta noche Lo que quiero Sexo que no soy Passa mi lengua y tu boca Y te tirar la ropa y tu sentir ropa a poco Sexo que no soy No quiero hablar de corazones Que te vayan por esta noche Lo que quiero Sexo que no soy A ver que cumplir este nombre Ser y finir Que te con carcer de la noche Sexo que no soy Si te me alino Encomendio Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy A ver que cumplir este nombre Ser y finir Que te con carcer de la noche Sexo que no soy DJ Arturiana ¡Suscríbete al canal! 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 E desde eu, I'll give my own Abre a start DJ Artur Viana If you love me, if you love me now Abre a start If you love me, if you love me now Abre a start If you love me, if you love me now Abre a start If you love me, if you love me now Abre a start Abre a start Abre a start Abre a start Tonight I leave your side Tonight I leave your side Tonight I leave your sunshine I leave your sunshine I leave your sunshine Tonight Tonight Na, 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 na DJ Arturviana Vem curtir o som Que o DJ vai tocar O clima está bom Com você quero dançar Vem se divertir Deixa o som te esbover Eu estou aqui Esperando por você Vem curtir Dance, dance Beijar, beijar Nessa festa 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 Me curtir, dança, dança, beija, beija nessa festa Me curtir, dança, dança, beija, beija nessa festa Mixagens, DJ, Arthur Viana Eu posso sentir, que alguma coisa vai rolar Você está aqui, e a sua boca eu vou beijar Então vem pra mim, deixa o amor acontecer Vem pra mim, estamos afim, só vai dar eu e você Me curtir, dança, dança, beija, beija nessa festa 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 Me curtir, dança, beija nessa festa Me trezesc cu tine-n gând, despre tine vreau să cânt Melodia mea de dor, care place tuturor DJ Arthur Viana Eu scriu atât de des, poate, poate m-am purtat Lui, dar să știi că te-am rugit Boa Se inscreva no canal. 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 E aí, eu vou fazer do jeitinho que ela quer. Se inscreva no canal. E aí, eu vou fazer do jeitinho. E aí, eu vou fazer do jeitinho. E aí, eu vou pegar, eu vou pegar essa mulher. E aí, eu vou fazer do jeitinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Palmas pro ar, sempre armada Sei de seus passos, até seus braços pra você não me abandonar Já me lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar Aceitei os fazeiros, me reinvetei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Notificado o seu bundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô cá fechada, sem embaraços É direito a dar as chances de ser um bom rapaz Estou vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já me lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar Aceitei os fazeiros, me reinvetei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Notificado o seu bundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Notificado o seu bundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir DJ Arturiana Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir DJ Arturiana DJ Arturiana DJ Arturiana DJ Arturiana Você disse que me amava, que não me deixava por outro amor Eu me iludi com as palavras, caí na armadilha Você disse que me amava, que não me deixava por outro amor Eu me iludi com as palavras, caí na armadilha Você disse que me amava, que não me deixava por outro amor Você disse que eu amava, que não me deixava por outro amor Eu me iludi com as palavras, caí na armadilha Eu te encontrei com as palavras, caí na armadilha FALSO AMOR 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto